Vem, 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 vem Eu tô cansada, eu tô cansada de ficar dançando Eu tô cansada, eu tô cansada de ficar dançando Dançando Vou relaxar, vou relaxar, vou relaxar Sentando, relaxar, vou relaxar Sentando, sentando Olhando pra sua cara, te xingando e debochando E debochando, e debochando E debochando, e debochando Sou mais abusada e meu bonde tá passando E a mulherada do pé Vai sentando, vai sentando, vai sentando E relaxando, e relaxando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando E relaxando, e relaxando Eu tô cansada, eu tô cansada de ficar dançando Eu tô cansada, eu tô cansada de ficar dançando Dançando Vou relaxar, vou relaxar, vou relaxar Sentando, vou relaxar, vou relaxar Sentando, sentando Olhando pra sua cara, te xingando e debochando Te debochando, te debochando, te debochando, te debochando Sou mais abusada e meu bonde tá passando E a mulherada do pão Vai sentando, vai sentando, vai sentando e relaxando Vai sentando, vai sentando e relaxando Vai sentando, vai sentando e relaxando